Olá, boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Boa noite. Boa noite. Deixa eu colocar aqui para que todos saibam. Muito bem. Boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um dia, mais uma conexão de amor a esse espaço aqui que é tão especial, feito especialmente para as crianças, mas com certeza acolhe adultos que se permitem aí trazer a sua criança interior. Então, sejam todos bem-vindos. Boa noite. E vamos nos preparar então para a nossa meditação. Comece a respirar bem profundo, devagarinho. Encontre um lugar que você goste. Vai se sentando de uma forma bem confortável, numa cadeira, no sofá, no chão com perninha de índio ou mesmo na sua cama. Só lembre de deixar as suas costas bem retinhas, mas vai relaxando o corpo. Muito bem. Muito prazer. Eu sou Janaína, sou psicóloga, trabalho na área clínica com crianças, adolescentes e adultos. E hoje, mais online do que presencial. Estou aqui a convite do ITK para me conectar com vocês e fazer essa meditação. Então, vamos iniciar a nossa prática. Vamos iniciar com a respiração da semana. Essa é uma respiração dos dedinhos, tá? Então, quando a gente puxa o ar, a gente sobe o dedinho e quando a gente deixa o ar sair, descemos o dedinho. Vamos assim fazer as cinco respirações, ok? Então, vamos lá. Puxa o ar. Puxa o ar. E vai soltando bem devagarinho. Mais uma vez. Puxa o ar. E vai soltando bem devagarinho. Mais uma vez. E vai soltando, deixando o ar sair. E a última vez. E vai soltando. E vai soltando o ar. E agora, você vai repousando as suas mãozinhas aí nas suas pernas ou em cima da sua barriguinha. E vai fechando os seus olhinhos. Puxa o ar. Puxa o ar. Puxa o ar pelo nariz. E deixa o ar sair devagarinho. Pende levinho. Mais uma vez. Puxa o ar pelo nariz. Sinta o ar entrando, enchendo os seus pulmonzinhos. e solte bem devagar, de levinho, mais uma vez, puxa o ar pelo nariz e vai soltando bem devagarinho, deixa o ar ir embora, muito bem, continue respirando desse mesmo jeitinho e vai relaxando seus ombrinhos, vai relaxando a sua cabecinha, seu corpo e continue respirando bem devagar e continue aí sentadinho, quietinho, prestando atenção na sua respiração, o arzinho que entra e o arzinho que sai, bem devagar. E hoje o meu convite é que você visualize, que você veja o seu coraçãozinho aí na sua frente. E agora nós vamos entrar no coração, entre no seu coração, esse coração tão grande e todo lugar que você olha, você encontra muito amor, mas tem uma coisa que também você encontra aí dentro, é a coragem. Muito bem, essa coragem mora aí dentro do seu coraçãozinho, desde quando você nasceu. Isso, e a coragem, ela vai te acompanhando desde pequenininho, é, quando você aprendeu a andar, você precisou de coragem, você não sabia, você não sabia e você quis aprender algo que seria bom para você, então você usou a sua coragem. E tantas outras coisas, todos os dias, todos os dias, você faz e faz utilizando a sua coragem. Talvez você já saiba nadar e você precisou de coragem para aprender a nadar. Talvez você já saiba andar de bicicleta e você precisou de coragem para aprender a andar de bicicleta. E ainda teve um momento que você tirou as rodinhas. Então a coragem está aí dentro do seu coração. E você pode, com certeza, você usa a sua coragem em todos os momentos que você quer aprender algo, que você quer fazer algo bom para você. Você também pode, ou usou a sua coragem naquele momento que você não fez algo errado, porque você sabia que era errado e você teve a coragem de dizer, eu não, eu não vou fazer. Então, a partir de hoje, você já sabe que a sua coragem está aí dentro de você. E você vai poder utilizar a sua coragem sempre para algo bom para você. Então, respira bem profundo, puxa o ar pelo nariz. E quando a gente soltar o ar, nós vamos falar. Eu tenho coragem. Puxa o ar. Eu tenho coragem. Mais uma vez. Puxa o ar. Eu tenho coragem. Continue respirando bem devagar. Deixe a coragem aí dentro do seu coração. E vai respirando bem, tranquilo, relaxado. Vem profundo, devagarinho. Muito bem. Vamos fazer uma respiração bem profunda. Puxa o ar. E solte bem devagarinho. Mais uma respiração. Puxa o ar. E solte com um suspiro bem gostoso. Agora, muito devagarinho, você vai poder ir mexendo o seu corpinho, pezinhos, as mãozinhas, a cabeça. E vamos espreguiçar, bem gostoso. E aos pouquinhos, você vem abrindo os seus olhinhos. Muito bem. Muito bem. Não esqueçam que a coragem mora aí dentro de vocês. E precisamos apenas saber acessar aqui dentro do nosso coração. Todos, todas as pessoas do mundo sentem medo. E o medo faz parte. É bom a gente ter medo de certas coisas. Mas, precisamos saber o momento que a gente vai poder usar a nossa coragem. O momento que a gente vai fazer algo bom pra nós. Quando tiver alguma dúvida, procure um adulto. Papai, mamãe, alguém da família, a sua professora. Muito obrigada. Obrigada de coração. Obrigada a cada um de vocês. Gratidão pela presença e pela conexão de amor. Um beijinho no coração de vocês e até amanhã.